Bom, agora nós vamos fazer uma música um pouco diferente, uma música mais romântica, que nós ganhamos um festival lá do Japão, entendeu? Chama-se Luanda Sile, é isso mesmo? Luanda Sile? É, esqueci. Fala aí, traduz aí. Por que? Por que? Vamos fazer uma música. Luanda Sile? Luanda Sile? Ei, Luanda Sile? Ei, Luanda. Cuidado pra não chorar. Coração é terra estranha Difícil caminhar E essa luz que te alumeia, morena O dia pode apagar Eu que ontem era caça Posso virar caçador E o teu riso de ironia Pode virar chororô É uma faca de dois gumes Brincadeira com amor É como brincar com fogo Onde escudo e se queima Luanda se lê, se lê Hey Luanda, hey Luanda Luanda se lê, se lê Hey Luanda, hey Luanda Ei Luana, Luana silencilê Ei Luana, Luana silencilê Ei Luana Ei Luana, Luana Agora, agora eu vou ensaiar antes Agora eu vou ensaiar a busca antes